Microfone Jovem Pan ao vivo no Rio de Janeiro agora, setembro ao mês com o menor registro de mortes por Covid no Rio desde o início do ano. Matheus Coelzer, que boa notícia, como estão os dados? É verdade, Adriano, uma ótima notícia. Segundo as informações prestadas pela Secretaria de Saúde, foram 2.070 mortes relacionadas à Covid. Uma redução de 35% se a gente comparar ao mês passado. Foram aplicadas pelo menos 20 milhões de doses aqui no Estado e a vacinação tem atingido uma boa meta. 90% da população foi aplicada a primeira dose e 50% da população já está com o esquema vacinal totalmente completo. Com isso, há uma estabilização nos leitos e também na procura por emergências. E uma última notícia, e muito boa também, é que o prefeito aqui do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, falou que a flexibilização vai acontecer de forma mais intensa, tendo em vista que não há falta de imunizantes, as pessoas estão buscando imunização e dentro de 11 dias, se a situação continuar assim, não vai ser mais preciso utilizar máscaras aqui no Rio de Janeiro em locais públicos. E as boates que estavam fechadas também, dentro de 11 dias, voltam a reabrir. É a rotina que começa a voltar ao normal aqui na capital fluminense, Adriano.